Música Vai dezembro em janeiro É mais um ano que passa É mais um ano da vida Se desvaz como fumaça No amanhã ninguém sabe O futuro é Deus que traça O segundo a mais divina Não há dinheiro que faça Nossa vida é joia clara E essa fortuna rara Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus Só quando cai em desgraça É nos revés da sorte Ou quando a morte ameaça E o pecado vira santo E na religião se abraça Com promessa e penitença Pra receber uma graça Mas essa fé dura pouco É só sair do sufoco Nem perto de igreja passa Louco perseguindo louco Louco perseguindo louco Leão levando a caça Essa façanha do homem Essa façanha do homem Que a paz no mundo devassa Tudo que se diz é falso Tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do homem Vergonha saiu do urso Moral da julga das praças Malandragem do encena E a terra hoje é pequena Pra tantos golpes na praça A missão não é no mundo A verdade tá escassa E a falta de respeito Vai degenerando a raça Na dança da paz e bate Nossa geração fracassa Honesto não vai pra frente Por mais esforço que faça E saída não tem jeito Hoje quem anda direito Come o ponto de abamassa